Se você também tem dificuldade em fazer as suas vendas, suas primeiras vendas, às vezes você está lá no seu emprego ainda, está confeccionando, e aí, para quem eu vou vender? Já vi algumas pessoas dizerem, não, eu não vou vender porque eu não tenho para quem vender. Como assim não tem para quem vender? Você não quer vender, mas para quem vender sempre tem. E assim, para quem vender? Principalmente, se você vai seguir esta dica aí que eu dei, você ainda está no seu emprego e já está confeccionando, o que você vai fazer? Você vai vender lá mesmo, você já vai fazer a propaganda da sua peça lá no seu emprego, para as suas amigas, para os vizinhos, para os parentes, são os nossos primeiros clientes. E assim, tentar fazer peças boas, com qualidade, porque a sua peça vai fazer a propaganda, né, do seu negócio. Então, se a sua peça tiver qualidade, você vai vender muito, né? Então, procurar corrigir seus erros e sem medo de vender, que você vai conseguir vender sim. Eu tive a sorte de, logo no início, quando eu comecei, nas primeiras peças que já saíram boas para a venda, eu tive a sorte de ter uma vendedora amiga que logo se propôs a vender as minhas peças. E assim, quase que eu não estava conseguindo costurar para poder fornecer para ela vender. Apenas uma vendedora. Então, né, esta é uma dica também fortíssima, se você já está costurando. Se você vai costurar muito, né, e se você já é costureira, está costurando muito, está com dificuldade de venda, arruma uma vendedora, sacoleira que seja, que vai te ajudar muito a vender e a divulgar as suas peças. Faça com qualidade, porque as suas peças, né, vai fazer a propaganda do seu trabalho. Às vezes, por si só. Às vezes, né, a vendedora nem fala muito de você, mas a sua peça vai falar. Se você é uma boa costureira, né, se você confecciona bem, se faz bem feito, a sua própria peça já vai fazer a sua propaganda. Então, né, a sua peça já vai fazer a propaganda.